A turminha de trás, olha só A turminha de trás, peraí Gente, é o seguinte, calma Gente, calma, vou jogar com tudo A turminha de trás, olha só Eu tô achada de amor Eu tô achada de amor Toda, toda E me enganada Toda, toda E me enganada Pra nunca mais Pra dizer que eu vou Diz E vai baliza, belícia, deixe o espelho 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 Eu tô achada de amor Eu tô achada de amor Eu tô achada de amor E vai baliza, belícia, deixe o espelho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL